Música Música Tome tendência menina, fui eu que te trouxe pro futebol Aparece o povo da saia, não demore o preço do futebol Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Não quero me cair na boca do povo, não gostei da vida do seu corpo Tome tendência menina, fui eu que te trouxe pro futebol Aparece o povo da saia, não demore o preço do futebol Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Não quero me cair na boca do povo, não gostei da vida do seu corpo Sou eu que te trago o dinheiro, comprei um ingresso pra você Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Me senti lá em casa, estrangeiro Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Não quero te empresto o dinheiro, não gostei da vida do meu ingresso pra você Eu senti lá em casa, est Conte o dinheiro, comprei um ingresso pra você Eu sempre te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Eu sempre te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Sou o que trabalha contigo aqui inteiro Eu tenho que comer de mim A tia se aclaro e a santo forneio Eu tenho que comer de mim Pensei que te levar até me espanchei Eu tenho que comer de mim Sou o que de ti é um prazo de Deus Eu sempre fico meu primeiro A tia se aclaro e a santo forneio